Bom, vamos agora então entrar nos próximos passos do podcast, porque a gente já está a 45 minutos e ainda quero ouvir muito, porque no fundo a gente ainda está falando sobre a abertura, sobre o que aconteceu essa semana. Então deixa eu passar a bola agora para o Bernardo, para ele falar por que ele é autista com o Bitcoin, por que ele está tão otimista, sei lá, o que ele quer trazer para a roda aqui, para a mesa do bar e discutir com a gente? Por que eu estou autista com o Bitcoin? Acho que pelo que o Bitcoin representa, pelo que o Bitcoin é, pela forma que ele foi desenhado, da escassez absoluta e pelo fato de que o mundo está, aos poucos, despertando para essa realidade. Muito do que o Michael Saber fala, que o Bitcoin é como se fosse um buraco negro, que vai atrair toda a energia, tende a atrair toda a energia monetária existente do planeta. E assim, a gente está vendo sinais claros de desgaste e colapso do sistema que tinha até então, Fiat, e a tendência é que cada vez mais pessoas, seja o Faria Limer, seja o socialista, seja o cara, a tiazinha que tem 80 anos, elas vão percebendo que a inflação vai começar a descolar, vai começar a piorar e agora, pela primeira vez, a gente vai passar por uma crise pré-inflacionária global, mas aqui no Brasil, pela primeira vez, a gente tem uma alternativa para se proteger. E acho que as pessoas vão receber o Bitcoin na vida delas no momento que elas estiverem preparadas. Então, aquele artigo do Spets, que fala muito sobre os remanescentes, se traduziu ele, que eu lembro, e a gente tem que pregar para essas pessoas, que são os remanescentes, que são os Bitcoiners em criação, praticamente, que estão ali no casulo, prontos para sair, e as massas vão seguir. Eventualmente, o cara que não quer acreditar, o Peter Schiff da vida, o Samy Dunn, que acha que o Bitcoin é bolha, que é 11, esses caras vão se fuder, para todos eles vão se fuder, vão ficar pobres. E a gente tem que aceitar isso, a gente tem que fazer. Mas é só olhar para o mundo, olhar ao redor, olhar para dois anos atrás e comparar com agora, e você vai ver que é um cenário super otimista, tem que dar zoom out, não pode ficar preocupado com precificação em curto prazo, curto e médio prazo, mas a tendência é clara de que a gente vai um buraco negro que está abocanhando toda a energia monetária. E é isso. Cara, não podia concordar mais, assim, não mesmo. Tipo, no fundo, assim, pensando ainda na metáfora do Matrix, é como se a gente fosse o Morpheus, o Morpheus e a Trinity, e a gente estivesse procurando os news por aí, né? Porque a maioria das pessoas vai realmente virar o agente a qualquer momento que for precisar. Tipo, eles são robôs programados que, infelizmente, é triste ver que são nossos amigos, são nossa família. Tipo, sei lá, eu consegui converter grande parte da minha família, mas, mesmo assim, sempre tem aquele seu primo que acha que você está falando merda, tipo, você tenta salvar e não consegue. E é foda, né? Mas eu concordo com essa questão de... Está ficando mais estruturado. A gente está conseguindo converter mais, e se você olhar do zoom out, a gente está cada vez mais forte. Os últimos dois... O pessoal, por exemplo, da XP, é claro, um sintoma disso. Tem todos os players de games que estão começando a procurar como colocar Bitcoin dentro do modelo de negócio, de alguma forma, e estão vendo essa tendência. Infelizmente, a gente ainda tem essa curva de aprendizado, mas as pessoas, elas saem de ser no-coiners para virar cripto-entusiastas, e aí leva um tempo para amadurecer e entender que é tudo shitcoin, praticamente, e não tem muita solução além do Bitcoin. Então, tem muita empresa grande que vai perder tempo fazendo cassinão, etc., mas, no longo prazo, é inevitável o Bitcoin. Tem um ditado, não sei de quem é, mas que diz que a verdade é como um leão. Você solta ela e ela se defende sozinha. E é isso aí que está acontecendo. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa, então, porque, assim, você... No fundo, você é uma das pessoas muito autistas com o Bitcoin, tanto é que você está começando a construir um negócio Bitcoin only, né? Você quer falar mais disso para a gente? Posso falar. Está bem no comecinho ainda. Eu larguei o meu emprego Fiat há pouco tempo, em menos de um mês, mas eu estava minerando Fiat aí no mundo e estava de saco cheio, burocracias, reuniões, comitês, falta de autonomia. Eu sempre tive essa cabeça de querer trabalhar para mim mesmo, mas eu não tinha essa clara motivação do que fazer. recentemente, eu tive a sorte de conhecer um cara que vai ser meu co-founder e CTO. O moleque, o nome dele é Guilherme. O moleque é um gênio, tem 22 anos e, sei lá, quantos anos de Bitcoin. Ele já jogava jogos que acumulavam Bitcoin uns 10 anos atrás. Chegou a ter, sei lá, 400, 300 Bitcoins, só que ele foi viajar uma vez e roubaram a casa dele, levaram o laptop dele, que virou pedra de craque, provavelmente. O moleque tem alguns anos de experiência em Lightning Network e a gente foi lá para Jericapuara visitar o Praia Bitcoin, o experimento social inspirado no que está acontecendo em El Salvador, no dia o Zonte, que virou o que virou. O Fernando, que está encabeçando o projeto lá, chamou a gente, a gente foi lá visitar, passou uns dias e conversou com o pessoal da Vila de Geri, os que já tinham aderido ao Bitcoin e outros que não. E nossa conclusão ficou muito clara. O diagnóstico é que, assim, é um lugar muito pobre ainda em desenvolvimento. Muita gente que está ali vive mês a mês, não consegue economizar. Não tem reservas. E aí as pessoas estão vendendo cerveja na praça ou que tem um restaurante, enfim, que tem uma padaria. Os caras precisam daquele dinheiro daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a dois meses. E como eles não podem fazer tudo o que eles têm no dia a dia para gastar, pagar aluguel, ir no supermercado, etc., com o Bitcoin ainda, tem um problema de ovo e galinha ali. Você precisa de shitcoin real para gastar no dia a dia. e se você aceitar pagamentos em Bitcoin e tem que converter isso da forma complexa, porque para quem não tem muita educação, pode ser uma dor de cabeça. Você não tem muita educação técnica sobre como funciona e tal. Então, a gente quer oferecer uma solução, um caminho fácil para o cara aceitar via Live Network os pagamentos e converter isso instantaneamente e receber via Pix na conta dele. que seja mais barato do que pagar uma transação de cartão de crédito, que custa, sei lá, 2,5% ou 3%, com liquidação instantânea. Então, é um... inspirado um pouco no que o Jack Mollett está fazendo com a Strike, mas isso seria só o MVP, né? Só o pontapé inicial. A gente quer aproveitar essa oportunidade e construir esse MVP para criar um case e aí levar para o mercado para captar dinheiro e fazer outras coisas que estão ainda sobre... estão no forno. A gente não sabe exatamente o que vai virar esse bicho. Mas a ideia é essa. Cara, eu dou maior força. Sensacional, é. Não, fala aí, PT. Fala aí, PT. Desculpa cortar. Não, não, pessoal. Sensacional. A ideia é muito legal e ajudar o pessoal lá também que realmente essa parte de... Não só o Bitcoin, né? Usar lá, a gente não está no celular, mas essa conta do cara lá do dia a dia, né? É complicado. Então, o que puder facilitar para os caras e ainda tirar eles dessa... Cheio de taxas de banco, de cartão. Sensacional. Parabéns. Da mesma forma que as altcoins são o principal rival do Bitcoin, a gente tem no Brasil um grande rival que é o Pix, né? O Pix deixou tudo muito conveniente e todas as pessoas acham que é a maior coisa do mundo você receber transferências e mandar transferências praticamente de graça. Sempre de graça se você é pessoa física, às vezes no PJ custa uma merreca, mas de forma instantânea é 24,7. Então, assim, as pessoas usam muito. A adesão foi gigantesca. A questão é que está em cima de um sistema custodiante na mão do governo sem proteção contra a inflação. Então, a tendência é que o Pix eventualmente colapse junto com o sistema lá no longo prazo. Então, a gente queria aproveitar a existência do Pix no Brasil e se integrar de alguma forma, usar isso a nosso favor e fornecer para as pessoas uma forma de elas se protegerem. Inicialmente, o cara precisa de reais, ele converte e recebe na conta, mas a tendência é que à medida que o cara vai aceitando o Satoshi via Lightning, ele pode converter caso a caso, cada transação ele vai pegar uma barra de rolagem e escolher se ele quer converter 100%, 0%, 50%, 30%, enfim. E a tendência é que as pessoas à medida que elas vão tomando gosto por aquilo, elas possam ir economizando seus Satoshis e vão acumulando e no longo prazo vai fazer uma diferença. Então, é uma questão um projeto social também até. Acho que o Fernando lá do Bitcoin tem muito essa cabeça de estar fazendo isso nesse projeto educacional, mas por um impacto social de combater a desigualdade e aproveitar as condições ali da vila de aí que são férteis para um experimento que nem o Elzonte, muito parecido. Cara, disso que você falou, assim, primeiro eu concordo com tudo, eu já conversei uma ou outra vez com o Fernando, ele sempre me pareceu um cara legal com a cabeça no lugar, tipo, estou pensando em ir lá visitar, só preciso entender minha agenda, assim, mas é um lugar que eu quero muito conhecer porque, puta, eu já fui para Elzonte, né, e é muito legal ver esses lugares, daqui a um tempo no futuro esses lugares vão ser as novas mecas, assim, tá ligado? E é interessantíssimo ver desde o comecinho como está rolando. E assim, você falou uma coisa que eu já tinha pensado, mas eu não tinha, sei lá, terminado de pensar entendido tão bem, mas no fundo, é verdade, né, o Pix já tem uma user experience perfeita, aqui no Brasil a competição tem que ser ressaltando a característica que ele é inconfiscável, e nesse sentido, o Trudeau está ajudando bastante nesses últimos dois dias que nem a gente falou, porque é isso, a maioria dos brasileiros tem menos de 40 anos e não lembra de verdade como foi o plano Collor e como isso fodeu eles, tipo, eu explicar para o meu pai o Bitcoin às vezes é mais fácil do que eu explicar para um amigo, porque assim, ele não vai querer entender a parte de tecnologia, mas assim, você explicar essa característica que o governo não consegue meter a mão, para ele faz sentido e ele já viveu isso, a gente, sei lá, nossa geração eu tenho 33, o pessoal de 30, 25, 20, 35, não lembra, tipo, a gente não tem uma memória real de como foi esse processo, então, sei lá, no fundo é aquela coisa de que se você não tem a dor é muito mais difícil você levar a sério o que está acontecendo, então, não sei, ganhamos a... resposta educacional gigantesco, mas aquilo que eu falei, a verdade é um leão, se solta, ela se defende, acho que as coisas vão acontecer naturalmente, tiranos, continuarão sendo tiranos e vão ajudar a gente mesmo contra a vontade deles, eu lembro claramente do momento que a gente estava lá em Geri e tinha uma moça, a Ingrid, ela vendia cerveja lá na praça, né, à noite, quando o pessoal estava saindo das festas e tal, e ela já estava redpilada, já estava vendendo com satoshis e adorava usar Lightning Network, só que no último dia da viagem eu fui lá comprar uma cerveja e eu falei, ah, vou pagar com Bitcoin, ela falou, você não pode pagar com Pix, porque a minha mãe vai me matar, quando ela descobrir que eu estou acumulando todos esses satoshis aqui e eu não estou botando dinheiro na conta, então, isso foi o momento eu oréco ali que eu percebi, realmente os caras precisam uma solução de curto prazo paliativa para poder integrar isso e é muito, o Jack Mollas fez muito isso brilhantemente, ele falou, porque a gente não descomplica e cria a infraestrutura para mandar e receber dinheiro através da Lightning Network de forma instantânea para qualquer lugar do mundo quase de graça, mas não tem que lidar as pessoas nas duas pontas, não tem que lidar com a complicação de segurar cripto, de segurar Bitcoin, vender, comprar, então, você está mandando dólares e o cara no outro ponto está recebendo dólares, acho que isso é uma forma de integrar cada vez mais e deixar mais fácil e palatável para o afegão médio, adotar. Eu acho essa ideia sensacional, inclusive, é uma coisa que eu estava pensando há um tempo atrás, que estava faltando de ter aqui no Brasil e tal, tem muita aplicabilidade, eu sou dentista, então, eu não trabalho em consultório particular, mas eu penso muito na usabilidade do Bitcoin para os dentistas, para aceitar como método de pagamento, mas esse problema da conversão era meio ruim, assim, sabe? Tipo, só tinha como pagar de uma forma e a pessoa ia receber dessa mesma forma, então, poder converter, eu acho sensacional, ótima ideia, inclusive, já conheço muitas pessoas que possivelmente gostariam de utilizar. Legal. Tem os primeiros dias ainda, a gente está trabalhando nessa ideia, conversando também com players que poderiam fazer essa parte da automação dos payouts, com PIX, quem vai fazer a conversão também, porque se a gente for fazer tudo dentro de casa, vai custar muito mais dinheiro e mais demorado, então, a ideia é aproveitar o que já tem de solução no mercado e aí a gente vê o quanto o mercado tem preconceito ainda com a questão de criptomoedas e tal. Fui conversar com algumas empresas que fazem Banking as a Service e algumas delas falaram que o Compliance não aprova nenhum tipo de cliente que tem envolvimento com cripto. Aí você fala, porra, mas o cara está se sentenciando à morte no médio prazo e ele não consegue perceber. Mas, enfim, a gente tem que lidar com a realidade do jeito que ela é e nesse momento também estamos definindo se a empresa vai ser sediada no Brasil ou em outro território mais crypto-friendly. Então, é um estudo complexo que a gente está fazendo nesse momento e o Guilherme está lá trabalhando no MBT. e o Guilherme